Preste atenção neste circuito de segurança. De repente, a imagem escurece, mas o equipamento continua gravando. Observe que um spray é lançado na lente da câmera. Porém, as imagens registradas momentos antes mostram quando um homem de camisa azul se aproxima e pinta o equipamento para evitar ser reconhecido. No dia seguinte, é a vez da loja ao lado. Só que agora, o equipamento é deslocado com uma barra de ferro por uma pessoa de camiseta branca e capacete. Mas para que tanto trabalho para danificar os equipamentos de segurança? Os equipamentos de segurança não mostram com nitidez, mas toda a ação foi realizada por duas pessoas. Mas por que eles tiveram tanto trabalho em deslocar esses equipamentos, de, inclusive, passar tinta nesses equipamentos de segurança? O objetivo era essa loja de oficina de motos que tem aqui na saída norte de Goiânia, para Nerópolis, na região do bairro São Judas Tadeu. Eles fizeram toda essa ação para arrombar o cadeado que ficava aqui, juntamente com a corrente, entrar no estabelecimento para levar os pertences que estavam guardados. O João é o proprietário e você, inclusive, ficou admirado com a ousadia desses bandidos? Sim, sim. Estão, tão, tão ousado que rebentaram o meu cadeado, colocaram os deles, pensei eu que para o retorno, para levar mais coisa, né? E foi visto que até agora levaram jogo de roda com pneu que eu tinha aqui e umas ferramentas, né? E creio que ia levar mais, né? Os equipamentos foram recuperados. Foi preciso reajustar as câmeras em uma posição mais alta para evitar novas surpresas. Mas nada que intimide os bandidos. Mas a ousadia desta dupla não parou por aí. Três dias depois, eles agiram novamente aqui na região norte de Goiânia, na saída que fica para Nerópolis. Aqui existem várias lojas como esta de veículos pesados, que é para consertar veículos pesados. E eles fizeram da mesma forma do que o seu vizinho, né? Chegaram, pintaram, deslocaram os equipamentos com o intuito de entrar na sua loja. A gente crê que é isso mesmo, porque ele veio desde o início lá, veio tentando tirar as pistas através das câmeras, pintando. Um dia veio e pintou, outro dia veio e tentou quebrar. E assim foi fazendo. E aí a gente tem esse medo, né? Porque a gente trabalha tanto para ter o sustento nosso, o pão de cada dia, para de repente ver uma pessoa e cometer isso aí. E às vezes levar o nosso bem, ou até mesmo alguma peça, algum serviço de algum cliente que está aí. Vou mostrar aqui, inclusive, OJ, que você colocou um reforço nas portas aqui justamente para evitar qualquer surpresa desagradável. A gente sabe que todo cuidado é pouco. Tivemos que colocar também outras imagens ali, questão de câmeras, outros refletores também, para de certa forma tentar ocultar um pouco isso aí. Os comerciantes da região reclamam que a escuridão na GO 080, como mostram essas imagens, que corta o setor, vem colaborando para esse tipo de ação. Essa iluminação pública, afinal de contas, ela é para agregar e facilitar as coisas para nós, né? E na verdade, da forma como está, está facilitando para os bandidos.